Durante uma tarde de piscina e com a ajuda de bebida, uma mulher resolveu mostrar às amigas uma enorme espinha que tinha em seu corpo. As colegas ficaram tão surpreendidas com o tamanho da coisa que resolveram colocar mãos à obra. A anestesia usada foi mesmo a bebida e o resultado não podia ser o mais impressionante. O vídeo é nojento, já estou avisando. Se você costuma passar mal com esse tipo de vídeo, então feche ele agora. Assista ao vídeo. Abre a bora. Abre a bora. Gostou do conteúdo deste vídeo? Não esqueça de deixar o seu like. Isso é uma grande ajuda da sua parte e contribui com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para ter acesso fácil a todo o nosso conteúdo. Obrigado! No começo, eles pensaram que fosse apenas uma gripe, mas a situação só piorou até que ele mal conseguisse respirar. Então, uma tomografia computadorizada revelou a verdade terrível.